Reduzir o consumo de sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão é a principal causa de derrames e doenças do coração, que matam duas vezes mais que o câncer, três vezes mais que acidentes e seis vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração, combate a hipertensão. Acesse EuSou12x8 e aprenda a viver mais. Acesse EuSou12x8